Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera estou trazendo hoje para vocês Seeds of Resilience Que é um jogo, é um jogo bem divertido, é um survival base building, só que em turnos, tá? Vou mostrar para vocês como que isso tudo se mistura e dá muito certo Esse jogo aqui é pela Goblins Studio, muito obrigado pelos desenvolvedores que disponibilizaram aqui para mim E esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado, tá galera? Vamos lá, sobrevivência, ok Vou jogar no modo normal aqui, só para mostrar para vocês Sejam meus personagens, eu provavelmente consigo mexer neles, não Eu simplesmente tenho esses três personagens e eu posso ir liberando mais personagens mais para frente Então, já que eu só tenho esses caras, vamos recrutar os que eu tenho e é isso, tá? Vamos lá, vamos começar a nossa jogatina aqui Vou mostrar para vocês como que funciona A história do jogo é simples, eu naufraguei no mar e eu vim parar em uma ilha e eu quero sobreviver nessa ilha, certo? Existem as habilidades para você construir, existem as habilidades para você caçar, para você pescar e tudo mais Os seus personagens têm habilidades diferentes, por exemplo O Davran aqui, ele é um ótimo pescador, ele está agasalhado, ou seja, quando ele dorme fora de uma casa Ele não toma uma penalidade tão grande, sim, se você não tiver caso, você fica tomando penalidades Vou mostrar para vocês como que essas penalidades funcionam Na verdade, as penalidades é o seguinte, galera Ou você pode perder vida, ou você pode perder tempo de trabalho, tá? Eu já vou explicar o que é tempo de trabalho E ele é magoado, ou seja, ele tem 25 pontos de vida a menos do que qualquer outro e é isso Nós temos aqui a Amélia também, tá? A Amélia é bacana, nasceu para ser agricultora, ótimo, mas ela é antissocial, ou seja, se ela dormir com pessoas ao redor dela Ela tem duas horas a menos para trabalhar por dia, que é uma porcaria Colecionador, duas vezes mais rápido para reciclar, para executar as ações, eu acho E tem duas vezes mais ganhos nas caixas, é sortudo Ou seja, se eu for pegar qualquer caixa, tem algumas caixas espalhadas que eu vou mostrar para vocês Eu deveria pegar com ela, perfeito E por último tem a Uena, a Vena aqui, né? A Uena, sei lá, alguma coisa assim Também está agasalhada, é autodidato, ou seja, ela evolui muito rápido Só que ela tem insônia, duas horas a menos por dia, não importa o que eu faça, tá? Ok, dito isso, vamos começar o que é o jogo, galera Isso aqui são os turnos, eu consigo passar o turno aqui E cada personagem tem uma bolinha aqui e tem essa parte verde, tá vendo? A Vena aqui, por exemplo, ela tem cinco horas de trabalho nesse primeiro dia A Amélia, ela tem seis horas E o Davran, ele tem sete horas, tá? Eu vou começar com a Amélia, eu vou abrir algumas caixas Vamos ver o que isso aqui vai dar Não deu nada de interessante Não estou vendo mais caixas por aí Então, ok Com a Amélia A Amélia é uma ótima agricultora, né? Já já a gente vai trabalhar nisso O que eu preciso coletar primeiro são itens para fazer algumas ferramentas, tá vendo? Eu tenho uma picareta primitiva aqui Um machado primitivo E eu tenho isso aqui porque é para fazer Que é para fazer Uma vara de pescar Como se fosse isso, tá? Eu faço ela com bambu Já que é com bambu Com bambus eu vou tentar pegar com a Amélia Porque isso dá Isso faz parte da agricultura e tudo mais Deixa eu ver se tem algum bambu pequeno aqui que consiga pegar Ainda não estou vendo nenhum Não tenho nenhum bambu pequeno Como que eu... Como que é suposto Para que eu sobreviva Ei Galera, realmente eu não estou vendo nenhum bambu pequeno Yey Ok Tá bom Então vamos pegar... Vamos fazer um machado primeiro Machado eu preciso de pedra Eu vi uma pedra aqui Eu preciso de galhos Galhos eu acho que eu vi De galhos aqui, certo? Galhos Ali tem dois galhos, perfeito Dois galhos de alguma coisa Eu vou precisar de fio Fio eu preciso pegar Vou pegar com outro cara Para não gastar o tempo da Amélia inteira Para eu precisar dela Fios eu pego com isso aqui Tifa, tá? Mesmo? Fios eu sei o que eu tenho que criar Acho que é com você mesmo Não, não é isso Cadê os negócios de lã? Cadê? 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 Eu não tenho também Isso não é legal Ok, ok, perfeito Vamos criar aqui com ele mesmo Ele gasta muito tempo Porque ele não tem skill de sobrevivência Agora ele começou a ser aprendiz Não sei se vocês repararam Mas ele não tinha esse skill de sobrevivência aqui E agora ele é aprendista Em 40% do progresso Que está ótimo A Amélia ela já tem aqui Competente em sobrevivência Que é maravilhoso E para criar nosso machado Isso aqui requer competente, tá? Então de fato eu tenho que criar com ela O que é uma porcaria Porque eu vou estourar todo o tempo dela Tudo bem, agora Para ela, perfeito Esse item já vai ser para ela E no próximo turno eu vou utilizar com ela Então dado isso Agora eu tenho que coletar comida, galera Aqui nesse cantinho, tá? Tem o que eu preciso para sobreviver no dia, tá? Eu não tenho abrigo Então meus três personagens Eles não tem abrigo Isso aqui eu não vou conseguir fazer Mas eu posso conseguir comida Como que eu posso? Olha aqui, ó Essas rãzinhas aqui Eu posso clicar nelas E pegar, tá? Então isso já é um pouco de comida Eu posso pegar caranguejos também Caranguejos é uma ótima comida nesse início Vou pegar mais alguns E mais um aqui, perfeito Então eu já tenho três comidas E com o Davran eu vou fazer a mesma coisa Só que eu gostaria de pegar algumas conchas Que conchas também dão comida, certo? Conchas também dão comida Eu não posso acabar com... Vou pegar mais um caranguejo aqui Eu não posso... Uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado É não acabar com os caranguejos Não acabar com os peixes e tudo mais Porque senão a população some mesmo, tá? Então eu tenho que tomar um certo cuidado Pra interferir nesse bioma aqui Perfeito Ninguém mais tem ações nenhuma Já fiz tudo que eu deveria ter feito Vamos simplesmente passar o turno, tá? Vocês vão entender agora Por que que é por turno Porque é um jogo de sobrevivência Passei o turno Sobrevivi o meu primeiro dia Só que o Davran ele não tomou penalidade nenhuma A Amélia ela tomou penalidade menos 10 de vida Porque dormiu na rua E ela não tá agasalhada, certo? E a Avena ela não tomou nada de penalidade Perfeito Ok Agora com a Amélia eu vou pegar um bambu aqui Que era o que eu precisava Perfeito Peguei bambu Agora eu posso fazer isso aqui Na verdade eu preciso de mais algumas fibras Fibras vocês vão ver que é bem complicado galera Você gasta uma hora, tá bom Vamos pegar essas fibras aqui Vamos... Vamos criar Tudo bem Pode criar essas fibras aí Perfeito E agora vamos também fazer o craft disso aqui Perfeito Na verdade vamos fazer o craft com você Porque você também tá subindo um pouquinho de sobrevivência Isso aqui sobe sobrevivência, certo? Ok Vou fazer com você mesmo Você agora pega isso aqui Eu consigo pescar melhor dessa forma Então eu consigo pegar os peixes lá Na... Na rua, tá? Vou pegar alguns peixes que necessário Ou... Ainda não Eu vou pegar o necessário aqui Tá... Ok Com você Eu vou pegar alguns caranguejos aqui Pra sobreviver Perfeito Então eu já tenho comida pra passar o dia E agora galera Eu vou começar a pensar no nosso primeiro abrigo Na verdade eu preciso de uma picareta Ah, a picareta é mais pra frente Vou fazer mais pra frente Agora eu preciso começar a pensar num abrigo, tá? E se não me engano Eu ainda não habilitei o abrigo? Sério? Sério isso? É, de fato eu não habilitei o abrigo Quer saber? Então já que eu não habilitei Eu vou pensar aqui na picareta A picareta O que falta É só criar Uau Esse cara vai gastar 5 horas pra criar isso aqui Porque ele... Ah não Ele nem consegue Porque ele não tem habilidade Ok Então com você Eu vou adiantar a comida do próximo Vou adiantar a comida do próximo Vou pegar algumas pedras aqui também Vou pegar alguns galhos Maybe Então você... É, você vai ser necessário Pra criar Essas coisas aqui É o que eu crio O telhado Das nossas casas E vou pegar aqui um pouco mais de fibra também E é isso E é isso Vamos passar o... Ah não Faltou a Amélia Perdão galera Amélia na verdade Eu quero um pouco de madeira Se eu conseguir Aqui Você... Não Você só me dá galhos Ela ainda não consegue pegar madeira É isso Acho que a resposta é essa mesmo É Ela ainda não tem habilidade suficiente Tá Na verdade Ela não tem tempo pessoal Aqui ó Isso aqui ela cortaria Mas ela não tem tempo suficiente Pra cortar Tá Tempo de trabalho suficiente Então vou pegar alguns Alguns galhos aqui É isso Na verdade com ela Eu vou pegar só mais um linho aqui E é isso por enquanto Perfeito Gastei o tempo todo Vamos passar o dia E eu espero conseguir fazer nosso primeiro abrigo Agora Nesse turno Tá galera Pra parar de tomar essa penalização aqui com a Amélia Que não tá legal Tá Ok Ah Pra fazer É Eu ainda não habilitei Na verdade Então vamos fazer diferente Eu quero fazer Minha picareta Por enquanto Com a Amélia Muito mais rápida Porque ela é mais especialista Na habilidade de sobrevivência Vamos criar aqui com ela Perfeito Eu vou colocar essa picareta Na mão desse cara Da Avena E a Avena Ela vai ser responsável Por quebrar pedras E conseguir pedras E tudo mais pra gente Tá galera Ahm Não Eu coloquei o machado Na sua mão Uff Olha que senha Que eu criei o negócio Picareta rudimentar Será que eu criei? Ou não tá aparecendo? Bom Picareta A picareta tá aqui Eu simplesmente Tinha clicado errado Certo? Pão Machado Picareta Ok Agora tá tudo correto Perfeito Eu preciso de comida Tá vendo galera? Quer saber? Deixa eu olhar uma coisa aqui Nas nossas construções Agora sim Eu habilitei tudo Antes de fazer Não Eu preciso muito do abrigo galera Eu quero Eu quero fazer esse abrigo aqui Pra três pessoas Tá vendo? Na verdade A única coisa que me falta é Ramo Gesta E galhos Certo? É Ok Então a primeira coisa Eu vou conseguir isso aqui Isso aqui é muito fácil Eu só pego aqui E pronto Perfeito Galho Opa Eu Você não Com você Eu quero conseguir o restante dos galhos de abeto Aqui eu tenho um abeto Eu vou conseguir dois Eu gasto três horas pra pegar esse Pode ser Não tenho tempo pra pegar o resto Isso aqui são outros galhos Galhos de castanha Carvalho Oh crap Eu não vou conseguir Fala sério Um pouquinho azar Eu não acredito nisso Abeto Mais dois Perfeito Ok E eu já vou construir nosso abrigo aqui em algum lugar Deixa eu ver onde eu poderia construir Poderia construir Aqui dá pra construir Aqui dá pra construir Dá pra construir Fica esse lugar aqui Eu posso usar pra carry mais pra frente Acho que aqui tá ok Ela tem uma hora pra colocar aqui Eu vou colocar essa uma hora dela aqui Você Pode colocar o restante aqui Isso tá ok Pode gastar suas sete horas construindo aqui Perfeito E você Gasta uma hora pra terminar o abrigo Maravilhoso Abrigo construído com sucesso Agora eu vou colocar esses caras aqui dentro Pra eles morarem aqui Isso aqui é o abrigo deles agora E com o Davran Eu preciso conseguir o resto da comida Pra passar o dia Pra passar o dia Eu vou pegar alguns peixes aqui Um, dois Mais alguns peixes Uau Deu em cima Galera Uau, uau, uau Vamos passar nosso turno Perfeito Agora eu vou pegar Eu vou construir uma plataforma de pesca Pessoal Vocês vão ver o que é diferente Agora repara A Amélia já não perdeu vida Tá vendo Ela não perdeu vida E nem eles Eles estão com Dez horas O... 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 Davran A Avena Ela tá com nove horas Ela ainda é... Tem insônia Então ela perde duas horas Aqui por dia E a Amélia Ela tá perdendo duas horas Também por dia Porque ela é antissocial Ela precisa de um abrigo próprio Só dela Entendeu? Galera Galera Não cliquem Dessa forma Que eu cliquei Aqui Ainda bem Que eu não usei nada Mas normalmente Dá errado Ele quebrou A ferramenta dele Tá vendo? Ele tava usando Esse arpão de pesca Aqui Mas ele quebrou A ferramenta dele Então vamos construir Outro com a Amélia E pra isso Eu preciso de fio Deixa eu criar um fio Aqui com ela E eu vou construir Mais um desse Porque isso aqui É extremamente necessário Pra esse cara Tá? Pra que a gente consiga comida Só que além disso Eu quero dar uma olhada Aqui Eu quero construir Nosso negócio de pesca Que é você Que que é isso? Que que é isso? Pedreira Ok Eu quero construir Um negócio de pesca Que eu preciso de bambu Eu preciso de fios Eu preciso de anzol Fios Eu não tenho tantos Assim Deixa eu coletar Quanto tempo Eu demoro aqui Uma hora Tá ok Coletar Perfeito Amélia Por favor Crie isso aqui Eu preciso de Dois fios Certo É isso Não Na verdade Três fios Ok Mais um por favor Perfeito E Agora eu preciso de um anzol Também Anzol Que skill que eu preciso Sobrevivência mínimo Tá Então Você tá com sobrevivência Competente Que é ótimo Eu vou tentar subir Sobrevivência na avena Também Sobrevivência é muito Interessante você ter Pessoal Por isso Ou Você nem consegue Você tem que ser Aprendiz Ok Então eu vou subir com você Pronto Pronto De concha De concha Ok Isso aqui são pedras Isso aqui são conchas Certo Ok Com sucesso Agora vamos criar Aquilo ali Ela criou Gastou muito tempo Mas criou E habilitou A habilidade de sobrevivência Aqui Inclusive Progresso já tá em 80% Maravilhoso Com isso Com isso pessoal Nós temos Praticamente tudo Ah Falta o bambu Ok Velha por favor Vamos pegar Vamos pegar bambu Aqui E agora Não precisa de habilidade Nenhuma Para construir Isso aqui Ok Eu vou construir Com Pode ser você mesmo Construir isso aqui Isso aqui pessoal Serve para pegar Peixes grandões Tá vendo Esses peixes Um pouco maiores Isso aqui Basicamente Me permite Ir em Águas Não Por favor Eu queria rotacionar Apertei em alguma coisa errada Isso aqui me permite Ir em águas Mais profundas E pescar Outros tipos de peixes Tá Basicamente isso Eu acho que eu vou colocar Isso aqui mesmo Perfeito Ok E agora Eu vou pescar com você Você Tem uma habilidade De pesca Bem maior Ah não Eu tenho que construir Ainda Eu vou gastar As duas horas Da avena aqui Perfeito E agora com você Eu vou pescar Pescar um Pescar outro Pescar mais um Perfeito Além disso Tá Seria maravilhoso Se a gente conseguisse Construir nossa fogueira Aqui pessoal Deixa eu ver Se ela já está habilitada Aqui Fogueira O que eu preciso Para a fogueira Eu já tenho as pedras Eu preciso de graveto Tá Graveto Eu acho que não é tão difícil Conseguir Provavelmente tem Algumas arvorezinhas Aqui que eu consigo Pegar graveto Ok Aqui por exemplo Eu consigo Maravilhoso Peguei Então isso quer dizer Que talvez Eu já consiga Construir Nossa fogueira Eu vou colocar a fogueira Aqui perto da gente Perfeito E Para a fogueira Agora Eu consigo Bom Eu preciso gastar Uma hora Vou gastar com ele Porque ele tem Escrito sobrevivência Está em 80% Vai subir a sobrevivência Certo Não Ele está em 80% Perfeito E agora Eu consigo Cozinhar Agricultura Aqui Agricultura Para cozinhar Ok Provavelmente Preciso treinar Agricultura Nesses dois Vou criar com você Vou pegar mais um galho Com você Galhos 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 Com esse cara aqui Também Eu vou cozinhar De novo Para a gente ter Muita comida Perfeito Doze De seis Comidas Aqui Temos comida Para caramba Ainda sobrou Duas horas Para ele Eu vou pegar Mais alguns peixes Aqui Para o próximo turno E é isso É isso Maravilhoso Vamos passar o turno Esse turno foi bem bom Mesmo Construímos Construímos a fogueira Construímos o pesqueiro Repomos uma ferramenta E é isso Talvez no próximo turno A gente consiga construir Uma casa para Amélia Agora Uma casa separada Tem algumas coisas Nós podemos construir Na verdade Um estoque Para as coisas não Deteriorarem Não seria ruim Na verdade Vou até olhar Isso aqui É isso De metal Não Eu quero ver O armazém Acho que é o armazém Mesmo Certo Ponte flutuante Sabe para que ela serve Para que a ponte flutuante serve É um acesso A cabana de pesca What? Cabana de pesca Deixa eu criar Essas linhas aqui Você precisa de sobrevivência Aprendiz Você já tem Ferreiro Pesca E sobrevivência Competente Eu vou criar com você Então para você criar Subir essa sobrevivência Perfeito Já subiu um pouquinho Perfeito Maravilhoso Eu quero Vir aqui de novo Para que serve Deixa eu ver Para estender Isso serve Para estender A pesca Algum lugar Seria interessante Estender Talvez aqui É Mas eu não vou Gastar esses recursos Aqui não Não vale a pena O que eu quero O que eu quero De verdade É O armazém O armazém Eu preciso de caixas Para eu construir caixas Eu ainda não construo Então está ok Eu preciso evoluir Mais um pouquinho Então vamos Vamos tentar Construir uma casa Separada Para melha Acho que isso seria bom A casa separada Eu preciso de palha E O que mais? E madeira Não Preenchimento Que é Galhos Basicamente Eu tenho Galho Aqui De castanheira Ok Então com a melha Vamos cortar Castanheiras O que é isso? Carvalho Não consigo cortar Carvalho morto Castanheira De nove horas Para cortar Castanheira Uau Tem alguma coisa Que eu consigo cortar Com o tempo Que eu tenho? Meu Deus Ela gasta muito tempo Para fazer Aparentemente Aparentemente Eu vou cortar Qualquer coisa Certo? Os abetos Eu consigo Mas eu só tenho Um E como eu disse Eu não quero acabar Com a população De nada Inclusive das árvores Galera Deixa eu ver Como que eu vou conseguir Talvez eu tenha que esperar Mais um turno Para começar a trabalhar Nisso I don't know É tudo nove horas Não tenho o que fazer Ok Ok pessoal Eu vou cortar Esses carvalhos Aqui Tá vendo? Ele dá três Mais tarde Eu consigo fazer Oito com esse cara Aqui Ainda sobrou duas horas Com essas duas horas Eu vou coletar Minhas palhas Assim Palha né? Isso Uma Duas palhas Perfeito Além disso Eu vou precisar De madeira E essa madeira Eu vou pegar De carvalho mesmo Então isso aqui Tá completo O resto Eu tenho que gastar Com ela mesmo Então é isso Talvez se eu pegasse Ah Você conseguisse Fazer alguma coisa Você consegue Cortar isso aqui? A gente não Porque você precisava Eu precisaria De duas horas também Ok Então na verdade Vamos pegar Algumas pedras Com você Careta E deixa eu te treinar Aqui Para pegar pedras Eu tenho Comido o suficiente Perfeito Com você A primeira coisa Que eu quero fazer Eu deveria Cozinha Essas coisas aqui Pegar mais um peixe E cozinhar Mas como você Tem survivor Tá Talvez Eu troque você Para Para o machado E aí sim Ou Eu não consigo Cortar isso aqui Fala sério Que azar Que azar Pessoal Eu preciso De gravetos De carvalho Isso aqui É meu carvalho De fato Ele não consegue Quebrar Então Tá ok Vamos voltar Para pesca Pegar mais alguns peixes Um Eu Isso aqui Maravilhoso Eu ainda tenho Seis dias E aliás Seis horas E como eu tenho Skill de agricultura Com o da branca O que eu vou fazer Pessoal É plantar Algumas coisas Eu tenho aqui Sementes Que eu não sei Eu não tenho a mínima ideia do que é Eu tenho semente de fibra Também Certo? Não Na verdade Ok Ok Eu tava clicando errado Eu tenho sementes De Disso aqui Que eu não tenho a mínima ideia do que é Corrigate É Eu não tenho a mínima ideia do que é Eu tenho fibras aqui também Mas eu tenho muita fibra aqui Então Eu vou plantar Essas coisas aqui primeiro Acabou Não Acabou o tempo Na verdade Acabou o tempo Perfeito Galera Eu acho que deu pra vocês Entenderem a pegada do jogo Eu acho que no próximo turno Nós conseguiríamos Construir uma casa Só pra Amélia Então a Amélia Iria começar a ganhar Mais horas por dia Mas a pegada do jogo É essa Conforme o tempo Vai passando Você consegue mais pessoas Pra morar Junto com você Conforme vai sobrando espaço Você tem que ir construindo casas Pra atrair mais Não atrair mais pessoas Mas As pessoas que naufragam Acabam caindo Aqui na ilha também Então você tem que Você vai recrutando Essas pessoas Enfim Sobrevivendo com elas Construindo a briga E tudo mais Isso aqui Aqui embaixo Olha só Aqui embaixo Isso aqui é um vendaval Que vai ter aqui Isso aqui como se fosse Cada turno Vai passando como se fosse Uma semana do mês E de tempos em tempos Troca a estação do ano A estação Ela interfere muito Na quantidade de comida E coisas desse tipo Que você tem Por isso que é importante Construir um stockpile Construir Warehouses Construir casas E tudo mais Então essa tempestade Ela pode ser bem devastadora E você precisa de abrigos E outras coisas Pra conseguir sobreviver A essas tempestades Galera A ideia do jogo é essa Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Se vocês querem mais episódios Desse jogo Que vai ser um prazer Trazer pra vocês Em particular Um jogo que me entreteu bastante Entreteu mesmo E é isso Meu nome é Waka Muito obrigado por ter me assistido Espero vê-lo em breve Aquele abraço E até mais Tchau tchau